Bom, teve a história do Davi Miranda, o marido do Glenn Greenwald, que apareceu com a suspeita de também fazer a tal da rachadinha. Rachadinha é aquela do Queiroz, que até hoje, ainda bem, ninguém sabe. Viram outro dia no hospital, né? A história do Queiroz, ó, morreu. Não se fala mais do Queiroz, de pegar dinheiro, onde é que foi parar esse dinheiro, de empregar miliciano, não se fala mais, né? Mas, enfim, o Davi Miranda, que também era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, ou vereador, né? Vereador, ou era deputado estadual? Não, acho que era deputado estadual. Ixi, agora me confundi. Deixa eu procurar aqui. Ele também estaria, faria essa tal da rachadinha, segundo a suspeita. É uma suspeita, por quê? Porque também foram identificados ali vários depósitos pequenos. O relatório do Coaf é aquele mesmo, que apontou as movimentações esquisitas do Queiroz. Opa, esse cara ganha X, tá movimentando aqui um milhão, como é que pode? De onde é que veio esse dinheiro? Então, o Coaf tava ali de olho, né? Quando podia estar, agora já deram uma... Opa, cala a boca no Coaf. Tá falando demais, Coaf. Tá me criando problema aqui. Fica quietinho aí. Tá? Quando ele podia falar, investigar. Viu movimentações atípicas também na conta do Davi Miranda. De dois milhões e meio de reais entre abril de 2018 a março de 2019. Na conta dele. Como vereador, ele ganhava X. E aí foram ver e falaram, peraí, mas como é que tá movimentando dois milhões e meio se ele ganha X, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu essas informações quando foi apurar ilegalidades numa gráfica do município. E o Davi Miranda, em questão eleitoral, né? Que imprime folheto, aquelas tretas que sempre teve com gráfica. Uma loucura, essa história de gráfica. E o Davi Miranda apareceu ali na lista das pessoas que tinham usado o trabalho dessa gráfica, né? A investigação, então, começou essa contra a gráfica. Em 2014, não tinha relação com o Davi Miranda, que na ocasião era vereador. No final das contas, foram ver a entrada, descobriram a entrada de um milhão e trezentos mil reais e a saída de um milhão e duzentos mil reais numa conta corrente do deputado do Banco do Brasil. E o relatório, então, apresentou uma suspeita de ocultação de origem para diversos depósitos, entre dois mil e quinhentos reais e cinco mil reais. Pequenos depósitos, que era valor muito parecido aos do Queiroz. Lembra aquela história do Flávio Bolsonaro, que também está tentando enterrar? Que ele fazia os depósitos no caixa eletrônico de dois mil reais? Depósito, depósito, depósito. Então, os investigadores suspeitaram de um esquema de rachadinha, que é essa coisa de você empregar assessores, que você tem direito a 500 mil assessores, esse pessoal, e fala assim, ó, vou te dar um emprego, não preciso nem que você trabalhe. Não é verdade? Porque eu já tenho 15 aqui. É ridículo, gente. Pergunta se mudou alguma coisa? Nada. A velha política continua a mesma, meu amor, porque não mudou nada. Eles continuam com direito a mil assessores. E chega uma hora que você fala, meu, não tenho mais pra quê. Mas, ó, tua família tá precisando? Deixa eu fazer um favorzinho? Você vota em mim, hein? Chama aí tua irmã, que eu vou empregar ela. Agora, o negócio é o seguinte, o salário é sete mil, você vai ficar com três, você vai me devolver quatro. Ok? Pô, maravilha. Ok, ó, vou trabalhar assessora do deputado, ganhar três mil e não ter que ir trabalhar ainda por cima? Pô, perfeito. Manda. Isso é mais velho que a minha vó. E o mais triste, continua acontecendo. Então, o Ministério Público pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário do Davi Miranda, só que a Justiça do Rio de Janeiro negou, alegando que isso só pode ser feito em circunstâncias excepcionais, já que produz um impacto negativo na imagem do investigado. O COAF também enviou um relatório pra procurar o Doria-Geral da República, mas não virou nada, já que as investigações com dados do COAF foram impedidas pelo Dias Toffoli, a pedido de Flávio Bolsonaro, claro, que tem implicações nessa história também. Não nessa história, em outras, na mesma linha, como a gente aqui já falou. O Glenn, o Glenn não, o Davi Miranda, disse que isso foi uma retaliação óbvia sobre o trabalho do marido dele, Glenn Greenwald, que a gente sabe aí, tá, divulgando informações na área de elogiosas aos procuradores e promotores, membros da Lava Jato. Já que essa investigação teria começado dois dias depois de novas publicações do site Dentre a Intercept, que é do Glenn, que é casado com o Davi Miranda. Disse que tem outras rendas além da de deputado, na época vereador, porque ele é sócio do marido em empresas lá nos Estados Unidos. E sobre os depósitos, 2 mil, pingadinho, 2.500, 5 mil, ele alegou que vieram de um funcionário que trabalhava na casa dele com carteira assinada. Era um office boy que fazia retirada da conta dos Estados Unidos e depositava na conta do Brasil pra que ele pudesse pagar as suas contas. E disse que não podia fazer, por ser um dinheiro que vinha de fora, não podia fazer essa transferência. A desculpa não me convenceu. Não me convenceu. Veremos. De novo, quem não deve, não teme. Abra as suas contas. Abra as suas contas, deputado Davi Miranda. Porque quem não deve, não teme. Então, é uma denúncia grave. Ainda mais pra uma pessoa que é casada com outra que tem a profissão de denunciar casos de corrupção. Um jornalista tem a obrigação de fazer isso. Se tem essa informação. Então fica coisa muito grave. Então, se não tem nada mesmo, abra as suas contas. Tchau. Tchau. Tchau.